A Casa Civil do Palácio Piratini recebeu há pouco uma pauta de reivindicações do CEPER Sindicato. Em assembleia esta tarde, no Gigantinho, os professores gaúchos decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. Do lado de fora, estudantes reunidos em apoio ao magistério. Dentro do ginásio, cerca de 3 mil professores aprovaram a paralisação imediata. A categoria reivindica o pagamento do piso nacional, o fim do parcelamento dos salários, reajuste de 13% nos vencimentos e melhorias nas escolas. A recuperação dos dias parados em função da greve ainda será discutida. No final da assembleia, alunos se uniram aos professores e todos saíram encaminhada até o Palácio Piratini. Em nota, o governo afirmou que nesta quinta-feira, 5 milhões e 700 mil reais foram depositados nas contas das escolas e considera fundamental a manutenção das aulas. A nota diz ainda que o Executivo segue fazendo todos os esforços para recuperar o equilíbrio financeiro das contas do Estado, o que vai possibilitar a recuperação da qualidade do serviço público. Obrigado. Obrigado.